A região das beiras, no centro de Portugal, é praticamente um país dentro de outro. E do interior para o litoral há contrastes muito grandes. As tradições, os costumes, a gastronomia e, é claro, as paisagens. Para quem visita, temos um mundo para oferecer. Temos Almeida, temos Castelo Mendo, Maria Alva e Trancoso. Estou aqui a menos de uma hora. Viseu é uma cidade muito interessante, onde os jovens são muito ativos no setor das artes e da cultura. Nós, na cidade, só vemos casas, casas e que não. Vemos a serra, vemos os animais. Pronto, vemos uma cultura popular que, se calhar, nas cidades não existe. A região da Serra da Estrela e seu parque natural são a maior área protegida em território nacional. A neve é um cartão de visita, mas em todas as estações há promessas de experiências autênticas e genuínas. O nosso microclima, as nossas pastagens, a nossa raça autóctone, que é obrigatória para o queijo-seiro da Estrela. E aquilo que eu mais aprendi no queijo foi com as queijeiras da região e com os pastores. Tem a ver com a região, tem a ver com as pessoas, tem a ver com as famílias e só se consegue fazer a venda de paixão. Muitas pessoas procuram o pior. A aldeia histórica, a aldeia que praticamente a base é toda em xisto. Eles vêm cá, passam aqui um fim de semana, dizem eles que é relaxante para recargar as baterias. As pessoas gostam de paisagem, de sossego e isto aqui, acho que tem tudo isso. O Pão de Lodovar é o nosso cartão de visita. Há o mar, há a ria e há o património. E é uma cidade que nos permite fazer tudo de uma forma muito cómoda, a pé ou bicicleta. Portanto, eu diria que o azulejo é aqui um mote de descoberta da cidade. D. Aveiro é conhecido não só pelos ovos monso, pelos passeios de barco molisseiro, pelo trabalho do sal, pela apanha do molisse. Portanto, onde não há grande estresse, onde o trânsito flui, onde as pessoas estão muito próximas, onde se conhecem os vizinhos. Em Coimbra vive-se muita tradição, mas ao mesmo tempo é uma cidade virada para o futuro, onde se eleva aquilo que é o nosso património. Nós temos muita coisa, muita tradição, muita história. O mundo não é só lá fora. As pessoas estão ávidas de novas experiências e, sinceramente, é isso. Tenho aqui uma folha em branco fantástica. Tchau. 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 Tchau.